Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição Aqui no baile de favela, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Aqui no baile de favela Joga, 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 jog Olha pra cara da sua amiga e fala assim a noite é nossa Sarra sarra na piroca Sarra sarra na piroca dos bandidos do pão pão Sarra sarra na piroca Dos menor que vende droga Sarra sarra na piroca Dos menor que vende droga Sarra sarra na piroca Hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje só vai dar ela Hoje só vai dar ela Hoje só vai dar ela Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Fala com a minha mão, caralho Fala com a minha mão, porra O DJ Wesley Gonçalda Tem a fome forte Quem quer odeio Assiste de um cara maluco O Wesley Gonçalda É o nome do homem